Hoje é o último dia de provas, hã? Algumas pareceram um pouco difíceis. Bem, não foi nada mal. Você já ter conseguido uma boa nota, certo? E é assim que nós conseguimos o nosso A. Eu espero, na verdade. Eu não tenho certeza absoluta, mas por essa fala do mono eu acredito que eu tenha conseguido A, principalmente por causa da minha hora de estar no nível 3. Enfim, as provas finalmente acabaram. Estou exausta. Ah, eu posso finalmente voltar a dormir em paz. Você deve ter estudado bastante se você ficou acordado durante a noite. Não, eu só estava jogando videogames. Matar tempo só é muito divertido. Não é? Eu fiquei arrumando meu quarto ao invés de estudar. Eu acho que ele está até limpo demais agora. Vocês dois são um perfeito exemplo do que o escapismo pode significar. Ah, eu só consigo imaginar o resultado disso. Ah, tanto faz. Já acabou agora. Quem mais liga pra isso? O que realmente é importante agora é a popularidade dos Fentotips. Não é incrível? Está parecendo que finalmente chegou a nossa hora. Eu tenho ouvido pessoas animadas demais até especulando sobre o nosso próximo alvo. Temos que escolher ele com cuidado. Não precisamos nos apressar. Deveríamos passar um pouco de tempo pensando. Não é isso mesmo. O que eu acho que é? Espero que você não tenha se esquecido. O Festivale de Fogos é no dia 18. Acho que um bom lugar pra nós encontrarmos seria em Shibuya, né? Digamos que lá pra... E cinco da tarde? Você realmente é o melhor para falar desse tipo de coisa. Agora para o weather. Hoje, no Persona Jornal. Ah, você está indo. Ok, isso foi esquisito. Tudo bem. Ela quer nos vermos. Meu Deus do céu. Ok. Vamos... Por que não? Eu pago. Depois dessa mensagem, eu com certeza pago. Ei! Então, mestre. Eu quero fornecer mais serviços para você. Oh, shit! Ok. Isso seria ótimo, Kalkami. Eu sou muito boa em fazer massagens, miau. E eu posso fazer massagens onde você quiser. Meu Deus do céu. O que está acontecendo aqui? Já? Já estamos no nível 9. Bem, como eu fui? Espera, o quê? A questão é... Com o meu chefe, se eu pegar mais clientes. Ele disse... Que ele queria priorizar garotas mais jovens. Faz sentido, mas eu tenho que ser legal, então eu vou dizer... Mas que rude da parte dele. É sério. Ele tinha que dizer isso na minha frente. Digo... A idade não é importante quando você refere a limpar a casa. É. Porque é exatamente para isso que você está no serviço de empregada. E olha, eu pareço muito bem para a minha idade, se eu tiver que dizer. As garotas da minha vizinhança sempre dizem que eu sou linda. É porque elas provavelmente não te viram com o uniforme de empregada. Você não ficou muito bem com ele. E a garota que mora logo ao lado sempre me pede para arrumar o cabelo dela. E graças a isso, eu sou uma experta em fazer tranças agora. Tá vendo? Eu sou boa demais para... Espera. Não me diga que só eu que penso assim. Master! Mestre, poderia me dar sua opinião honesta? Eu... Fico bonita como uma empregada, não fico? Meu Deus! Olha para os olhos e... A boca dela... Eu não acredito. Ela realmente me perguntou isso. Nós temos que dar a nossa opinião honesta, não é? Eu menti no início para te conquistar, Kawakami. E eu continuarei mentindo. É sério? Eu vou levar sua palavra em consideração. Você está me chamando para cá toda hora. E tudo que eu faço é sentar aqui e reclamar para você. O que diabos eu estou dizendo? Você é meu aluno! Minha vida dupla como professora empregada é tão exaustiva. Talvez eu tenha deixado minha guarda cair porque você sabe meus dois lados. Quanto mais eu venho aqui, mais eu sinto que eu posso relaxar. Como uma empregada, era suposto de eu ajudar o meu mestre a relaxar. Mas ao invés disso... Sou eu que estou sendo ajudada. Haha. Lamento. Eu sou uma péssima empregada. Eu preciso confessar uma coisa. Eu menti sobre a razão para eu precisar de mais dinheiro. Eu não tenho uma irmã doente. E toda aquela história de taxas e cobranças... Foi tudo uma mentira também. Espera. QUÊ? Como é que é? Por que... Por que você mentiu para mim, Kawakami? Eu não acredito. Eu achei que a gente era algo especial. Eu não posso ser chamada a não ser que eu crie esse tipo de história. Tá vendo? Entende agora, certo? Nada de bom vai vir se você se envolver com uma pessoa terrível como eu. Essa é uma boa lição a se aprender. Vamos só dar um fim a isso logo. Obrigado por usar os nossos serviços. Cara... Eu me sinto traído. Hã? Quem pode ser uma hora dessas? Ah não. Uma mensagem da Anne. Ela quer ir no cinema comigo. É sério. Amanhã. Todo mundo está falando desse filme. Love Possibly. É um filme de... What? Eu fiquei bem animada. Então... Ficaria um pouco envergonhada ir sozinha. Pode ir assistir comigo. Mona. Não queira saber quem é que está me chamando para ir no cinema ver um filme com ela. Você não gostaria muito. Um filme de garotas, hã? Parece algo que a Lerina gostaria de... É... Vamos voltar para a cama. Ok. Temos um encontro com a Anne. Eu não entendi direito. Tick Flick... É tipo um filme de garota. É... Eu não sei. Eu não conheço outro termo. Eu imagino que seja filme para garotas, mas... Tick Galinha. Não faz sentido. Isso é esquisito. Enfim. Aí está ela. E eu fico correndo. Ei! Ei, se apresse. O filme está quase começando. Ah... Inconveniente como sempre. A Lerina está segurando as lágrimas. Ela foi realmente cativada pelo filme. E a Lerina está segurando as lágrimas. Ela foi realmente cativada pelo filme. Verdadeiro valor de uma pessoa Isso vem do amor, afinal É Mas não é só ele que tá segurando as lágrimas Não é, Mona? Tudo bem Eu usei quase dois pacotes de lenço de pano Eu acho que Garotas como eu querem aquele perfeito E romântico tipo de amor Que você vê nos filmes É, eu entendo você Obrigada por vir comigo Agora que eu tô parando pra pensar Aquele filme não era direcionado para caras Mas eu fiquei feliz porque você veio Você é um bom amigo Bem, vamos para casa Música Ah, você está de volta Amanhã é um festival de fogos de artifício Vamos nos encontrar no Shibuya Às 5 Ei, Makoto Você vai de Yukata? É o que eu planejo Yukata Isso é uma grande tradução do verão Elas enriquecem a beleza de uma mulher Eu acho que irei com a minha também Você tem uma E quanto é você, Jack? Ah Eu não acho que eu tenho uma Yukata Ei, eu já sei Por que você não vai sem os seus óculos? Ah Qual é o sentido nisso? Eu não sei Ah Você não vê fogos de artifício todos os dias Então seria um pouco chato se você fosse usando roupas normais Eu só estava pensando que ele poderia querer uma pequena mudança É, parece ótimo Você realmente deveria vir sem os óculos Bem É melhor vocês não se atrasarem amanhã Fogo de artifício Yukata Realmente adiciona um sentimento de verão Aquela iriana vai estar usando uma Nós definitivamente temos que ir para esse festival O mono está muito ansioso para ver a end de Yukata Ah Nah Eu não quero falar com você agora Foi mal Depois eu Eu faço uns serviços com você, cara Mas agora Eu tenho outros planos Eu quero terminar o meu DVD Eu espero poder fazer isso Só tenho até Ah Oh shit, espera Já passou do dia Não era dia 15 que eu tinha que entregar? Oh fuck Ok Ah Eu posso pagar a taxa Espera Eu ainda tenho sentimentos para você Hmm Eu acho que se você está ok com o fato de que eu tenho um golfe Sem chances Essa é a música de Persona 3 É a música que toca na escola Eu só não lembro se Ela é no intervalo da escola Se eu não me engano No intervalo Eu acho que é no intervalo Cara, eu não acredito nisso Essa definitivamente é a música de Persona 3 Uou, eu não esperava por isso Então terminamos o Bubbly Hills Nossa Eu estou Sem Sem reação agora Caramba Eu realmente não esperava que tivesse algum easter egg de Persona 3 aqui É E o mono acabou de falar que nós temos que devolver o DVD E vou pagar uma multa bem salgada por isso Porque amanhã a gente não vai poder devolver Ai cacete Enfim, valeu a pena Nós conseguimos ouvir a música de Persona 3 e Persona 5 Isso foi incrível Vamos lá Lá, quando estávamos de saída Quem é? Ah, tinha que ser o Mishima Hey Eu vi umas notícias perturbadoras online Parece que será bem ruim se for realmente verdade Ah Do que se tratam? Eu posso falar um pouco rápido Eu estou um pouco com pressa aqui Bem Parece que um grupo insano está se preparando para declarar guerra aos Fentotists Eu estava preocupado em manter essa informação apenas comigo Então eu queria te avisar pelo menos Watson? Um grupo? Isso é tudo que eu tenho a dizer agora Lamento por te incomodar no seu dia de folga O que ele quer dizer com um grupo insano? Hum, vamos pensar nisso quando voltarmos Não tem hoje muito tempo Vamos indo É, pra ver a Andy e o Kato você está com pressa, né? Seu gato tarado Seu gato tarado Droga, tá tão quente Droga, tá tão quente Hoje à noite Espere pelas ruas e transporte público De por estar acondicionados o dia inteiro Mudança climática repentina iminente Cuidado para mudanças do clima Depois de tarde até à noite Espera Então todas essas pessoas estão indo para o festival de fogos Isso deve ser divertido Oh, é tão quente I feel like I'm being baked Those girls are way too late I must be taking time for them to put on the Yukata Why aren't you two wearing one? I haven't got clothes like Yukata Man, you look way too normal in that People often say that to me Oh, by the way The exams I bet you got a big fat F on them Shut up We, we don't know that yet Are you going to the fireworks festival? That's right Us too So, wanna go together? Are we getting hit on? Come on, let's go together Do you happen to be a model? You look great in that Yukata Waiting around to pain So, can we just go with these chicks? The ratio of guys to girls is off But, uh, we can do something about that later That's enough You're disgracing your Yukata You should be more aware of your womanhood How could you? Why don't you go after them then? So, those are the kinds of girls you like, Ryuji Uh, well, no, that's You know, Yusuke's such a pretty boy But he is really missing out because of what he says I guess But he's more likable since he stays true to his ideals Definitely more than somebody I know I heard that Ryuji's pretty much failed his exams Oh Mona, you little Hey, it's gonna get crowded if we don't get going Agreed But, man, you both look amazing in Yukata Talk about Japanese beauty Maybe But, my buddy He's also on the issue of the Trump party He's also a hero of the life Ah, he's so funny Who's from the people? The star that I like Hey No 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 Ah? Ah? Oi, ela? Ah? Ah! Ah? 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 Vamos lá. Ahn. Sim? Hum? Hum? Come on! Looks like you need help. Then why don't you go buy me a towel already, huh? 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 On every rain and flood warning, one station nearby. This is the festival cannot compete in this weather. We truly apologize for canceling today's fire. We're just trying to get out of the rain, but look how crowded it is. I guess everyone had the same idea. What's up? Hmm. I think I just saw someone I know. You mean the girl in that black car? Well, she's got a ride. Time to show your skills, Mona. We need you as a car. It's not possible in the real world. My feet hurt. It's cold. The festival's been canceled. This sucks. We made such a commotion with the public. This is what we get? Lame. Aren't heroes that lurk in the shadows boring? Right? I want to change the world with a loud bang, like a huge firework. Then again, we aren't gonna find someone bigger than Kanoshiro that easily. The rain is letting up. Though it's regrettable, we should go our separate ways for today. Yeah. Let's go home. So you won't tell me, no matter what. I have nothing more to say to you about that. I see. In that case, I have ways of making you talk. Huh? What's that supposed to- Thanks for the drink. Hey! We're not done here yet! It's nothing. It's past closing time. Clean up the place. Regrettably, the cause behind the recent psychotic breakdown incidents is still unknown. On to other news. The international hacktivist group Mejid has released a statement to the Phantom Thieves. Hmm? These are the details of the message that are posted on Mejid's website. To the Phantom Thieves causing an uproar in Japan. Do not speak of your false justice. We do not need the spread of such falsehood. We are the true executors of justice. Phantom Thieves again? However, we are magnanimous. We will give you an opportunity to repent your ways. If you agree to a change of heart, we will accept you as our own. If you reject our offer, the hammer of justice will find you. Justice, huh? We are Mejid. We are unseen. We will eliminate evil. Akechi-san, why do you think this announcement was made at this time? I don't know the details, but there's no doubt that they were provoked by the Phantom Thieves. Whether it's a sense of rivalry or a simple attention grab, given the recent trends, I cannot say. Regardless, it's quite a nuisance. A nuisance? Both Mejid and the Phantom Thieves are nothing more than groups that uphold an egoistic justice. What a stupid thing they're getting riled up on. Phantom Thieves, huh? What in the world are they? You know about them? Can't you even take part in small talk? You should have more interest in what's going on with the world. Well, it's about time I go home. Make sure you lock the place up. Also, about the stuff in the fridge. Well, I guess it's fine. Just don't use too much of it. It's possible that more people like these will continue to appear, due to their influence. In that respect, the Phantom Thieves face a very serious crime. What is the thing that might look like? The Phantom Thieves face a very serious crime. How about the Phantom Thieves face a very struggling. How do they feel like even if they're sick? They don't do anything. It's good enough. You know what? Nós temos que falar sobre o Médito Se refere àquele pessoal que as pessoas ao lado estão falando loucuras dele? Médito Esse nome parece servir de algum deus obscuro dos livros dos mortos do Egito Eu vi nas notícias também Por algum motivo eles dizem que nós temos uma falsa justiça Agora, como exatamente você quer falar do Médito? Bem, por que não vamos atrás deles como nosso próximo alvo? Mas que sugestão inesperada? Digo, eles são como hackers do mal ou coisa do tipo, né? Tecnicamente, eles são crackers Aqueles que acessam a internet de forma legal para mudar algumas informações Médito é um grupo organizado de pessoas que são conhecidas em larga escala mundialmente Então eles trabalham em uma escala global Isso fazia eles ainda maiores do que o Kaneshiro Não é? Então tá decidido Nosso próximo alvo será o Médito Eu me pergunto se o Neve vai encontrar ele se colocarmos apenas Médito Oh, é verdade Oh, vamos tentar, né? Isso seria impossível Eu posso cair um pseudônimo Não temos nem ideia de quantas pessoas são na Médito Oh Um silêncio awkward Não conseguiríamos nem sequer o nome de uma das pessoas se pesquisarmos Mesmo se fizermos isso Não teríamos como descobrir sua localização A única confirmação da presença do Médito é online Esse é um problema ainda maior do que apenas encontrar palavras-chave A não ser Que você tenha uma ideia melhor, Rude Alô? Parece que ele sugeriu isso Sem sequer ter pensado muito Qual é? Não podemos voltar atrás agora As pessoas estão todas ansiosas com isso Nossa reputação vai Para os ares se não encararmos essa merda Bem Isso é verdade Se continuarmos em silêncio As pessoas vão acreditar que nós estamos apenas fugindo dessa situação Médito nos provocou publicamente Afinal Se eles são criminosos Não podemos deixar eles por aí Ré E também Não temos nem outro alvo afinal Ei, Jack Vamos falar com o Mishima amanhã Isso é mais a cara dele Hum Tudo bem Sem problemas E Makoto Tenta ver se sua irmã tem alguma informação deles Ela provavelmente não tem Mas tudo bem Um alvo de escala mundial Se nós conseguimos mudar o coração do Médito Com certeza vai afetar no Mementos Não demorou muito para encontrarmos o nosso próximo alvo dessa vez Médito O grupo de hackers Nossa, eu estou muito ansioso para isso Eu espero que vocês também estejam Eles declararam guerra a nós E eu com certeza vou responder a isso Enfim, eu vejo vocês No próximo episódio de Persona 5 Tchau 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 Tchau